1º Livro dos Reis, capítulo 17 O secretário passou hoje pra mim que cada dia teria um tema específico, né? Aí eu perguntei pra ele hoje, pastor, qual que é o tema de hoje? Ele falou o chamado do vocacionado, é isso, né? O chamado do vocacionado. Quando ele me falou, eu fiquei sem entender. Eu falei, mas como assim o chamado do vocacionado? Explica pra mim. Aí ele entrou em contato com o pessoal, aí simplificaram, né? O tema hoje é sobre os desafios do ministério, né? O chamado do vocacionado é essa ideia, os desafios do ministério. Então hoje eu quero falar sobre os desafios do ministério, que tá dentro da ideia. 1º Livro dos Reis, capítulo 17 Eu agradeceria um copo com água, sem gelo de preferência. 1º Livro dos Reis, capítulo 17 Vocês encontraram? Vamos ler o versículo primeiro. E Elias o Tisbita, um dos moradores de Gileade, disse a Cabe Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou Que nestes anos não haverá nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo Retira-te daqui, vai para a banda do oriente E esconde-te junto ao ribeiro de Queirite, que está ao oriente do Jordão E beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor Foi habitar junto ao ribeiro de Queirite, que está ao oriente do Jordão Que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde E ele bebia do ribeiro Muito obrigado, até aqui é o suficiente Quero tomar os vossos assentos Sem sombras de dúvidas Elias está inserido na classe dos profetas audaciosos Acredito que ele seja um dos profetas mais audaciosos Do Antigo Testamento Ele foi levantado por Deus para um tempo específico Quando a casa de Israel estava sendo administrada Por um rei completamente perverso e desorientado A saber nos dias de Elias, quem estava reinando sobre a casa de Israel Era o rei Acabe A primeira aparição de Elias no cenário bíblico Acontece exatamente no capítulo 17 Que foi o capítulo que eu fiz questão de ler com vocês Missionário Eliane A primeira vez que Elias aparece na história É entregando uma mensagem de confronto para o rei de Israel Pastor Nemias É muito interessante que Elias Ele foi muito cirúrgico naquilo que ele entregou para Acabe Ele foi minucioso Foi detalhista Porque ele não falou apenas de ausência de chuva Perceba que Elias está falando também de ausência de orvalho Ele aparece diante do rei Com a seguinte mensagem Vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou Que nestes anos não haverá nem chuva E nem orvalho Nem orvalho e nem chuva Em Israel Se não segundo a minha própria palavra Perceba que Elias está sendo minucioso Naquilo que ele está falando para o rei Eu já vi muitas pessoas pregando sobre Esta mensagem que Elias entregou para Acabe E na maioria das pregações eu percebo que Dão muita ênfase Pelo fato de Elias não ter usado O assim diz o Senhor Que era o que dava Legitimidade ou autenticidade Para uma palavra profética no Antigo Testamento Todas as vezes que um homem se levantava Dizendo assim diz o Senhor Todo o povo entendia Deus está levantando Um profeta para este tempo Porque Esta expressão Assim diz o Senhor Era o que dava legitimidade a uma palavra profética Como é o seu nome? O jovem é de óculos? É Igor, eu estou vendo que você está Prestando atenção Igor, entre nós dois Elias Quando fala com Acabe Que não haverá nem orvalho nem chuva, Igor Ele não acaba a mensagem usando Assim diz o Senhor Ele fala para Acabe A partir de hoje não vai cair uma gota de água Segundo a minha própria palavra Eu já vi Principalmente, Igor No nosso meio pentecostal As pessoas Empoderando a palavra de Elias Como se ela Por si só Fosse suficiente Para gerar A eficácia que gerou Quando na verdade, Igor Entre nós e dois Elias Sabe o que ele está falando E a mensagem não está gerando resultado Simplesmente porque foi Elias quem entregou A mensagem, pastor Nenias Está gerando o resultado eficaz Pelo propósito Que está por detrás dela Eu já vi muitas pessoas falando Que Elias falou de ausência de chuva Mas não explicando porque que Elias Profetizou que não haveria chuva Preste atenção Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel Que não era hebreia Você percebe que no matrimônio dele Ele já fere um princípio Porque Deus não permitia Que nenhum hebreu Se casasse Ou se associasse Com uma mulher de qualquer Uma outra nação Deus proibia Esse tipo de matrimônio E Acabe ele já fere Um princípio no matrimônio Ele se casa com Uma mulher pagã Jezabel era filha de Etibaal Rei dos Sidonios Quando ela nasceu Ela foi consagrada Ao Deus Baal Que era um Deus pagão E dentro da Filosofia pagã Baal é o Deus da fertilidade É o Deus da chuva Então Jezabel Ela cresce aprendendo Com o pai dela Essa crença Quando ela Tem a oportunidade De se associar com o rei de Israel Ela passa pra ele Aquilo que ela aprendeu Com o pai dela Que Baal era o Deus da chuva Agora Igor O rei Juntamente com Jezabel Está reproduzindo pro povo Essa crença Baal é o Deus da chuva E a maior força de Israel Naquela época Era agricultura Então se caísse chuva Então se caísse chuva A terra ganhava força Para produzir E se a terra produzisse A economia era elevada Então preste atenção Todas as vezes que caía chuva Em Israel O povo acreditava Que a chuva que caía Era uma bênção Proveniente de Baal Eles estavam aprendendo Isso com a liderança Igor Agora A glória que era Para o povo Entregar Para Deus Eles estavam Entregando Para Baal Porque eles acreditavam Que Baal Era quem estava Mandando aquela chuva Por isso que Elias Aparece Pastor Neemias Falando pra Cabe A partir de hoje Não vai cair Uma gota De água Porque chegou o tempo De vocês entenderem Que Deus Não divide A glória Dele Com ninguém E Isso aqui é muito interessante Eu vou começar agora Se você não pegar O pulo aí Depois dessa mensagem Elias passou a ser enxergado Como perturbador Eu vou repetir Você vai ver que No outro encontro De Elias com a Cabe Isso já acontece No capítulo 18 A primeira coisa Que a Cabe fala Quando reencontra Elias É És tu o perturbador De Israel Porque na cabeça Do rei Preste atenção Na cabeça do rei O problema de Israel Era Elias Na cabeça do rei Quem gerou colapso Em Israel Elias Então depois Dessa mensagem Que Elias entregou Ele perdeu Ele perdeu A popularidade positiva Eu vou repetir Aqui tem uma chave Depois que Elias Profetiza Que não vai ter chuva Que não vai ter orvalho Ele passou a ser visto Como Perturbador Pastor Pastor Mas por que Elias Escolheu Perder a popularidade Porque Elias Entende Que os princípios Estão acima Da popularidade Eu vou repetir Eu vou repetir Elias Prefere perder A popularidade Do que perder Os princípios Se Elias Se Elias Tivesse Instagram Naquela época Ele iria perder Muitos seguidores Se Elias Tivesse Facebook Naquela época Ele iria receber Muitos comentários Negativos Como que você Profetizou que não vai ter chuva Como você falou Uma loucura dessa Então Elias Ele não está preocupado Com a popularidade Elias está preocupado Com a relevância Eu vou repetir Para Elias O que vale É a relevância Não a popularidade Você precisa entender Que uma coisa É ser relevante Outra coisa É ser popular Tem pessoas Que Tem popularidade Mas não tem relevância Tem pessoas Que tem fama Mas não tem sucesso Elias não está Preocupado Com a fama Com a popularidade Elias está Preocupado Em ser eficaz Dentro do propósito Que ele entende Que Deus vai se agradar E vamos lá Júnior Lino Pode me ajudar Let's go Nós vamos ver agora Os desafios De um ministério Já pregou de dois Júnior? Não? Você vai ver que legal São duas mentes pensando Chega aqui Fica à vontade Entendeu por que Elias profetizou Que não haveria Chuva Para que o povo Entendesse Que Deus não divide A glória dele Com ninguém Agora lê o versículo Dois Depois veio a Elias A palavra do Senhor Dizendo Retira-te daqui E vai para a banda Do oriente O que Deus está Mandando Elias Fazer? Retirar-se Retirar-se Se fosse em São Paulo Deus estaria Mandando Elias Vazar Vaza No Rio de Janeiro Deus estaria Falando para Elias Meter o pé Aqui em Minas Gerais Vocês falam como? Quando é para alguém Sai fora Fala você Sai fora Vamos lá Vamos lá Deus está mandando Elias Fazer o que? Sai fora Sai fora Por que Deus está Mandando Elias Sai fora? Ó Ele profetizou Depois da profecia Deus mandou ele Sai fora Só entre nós e dois Nem Elias sabia O rolo Que ele estava Se enfiando Porque depois Dessa profecia A cabeça de Elias Vai virar prêmio Depois dessa mensagem Vão colocar armadilhas No caminho de Elias Elias não sabe Só que o Deus de Elias Sabe o que ele não sabe Maravilha Antes que Elias Caia em alguma armadilha Deus está se manifestando Para ele falando Agora não é hora De ficar em cena Agora é hora de Sai fora De se retirar De sair fora Agora é hora De Elias publicar Alguma coisa No Instagram Não Não Agora é hora De Elias publicar Alguma coisa No Facebook Também não Agora é hora De Elias Ficar em evidência Não Deus está mandando Elias fazer o que? Se esconder Mas Deus Mas Deus Se eu sumir Se eu sumir Todo mundo vai pensar Que eu estou mal Todo mundo vai pensar Que eu estou mal Se eu não postar Mais nada Nas redes sociais Se eu não postar Mais nada Nas redes sociais Todo mundo vai pensar Que eu estou acabado Todo mundo vai pensar Que eu estou acabado Elias Nem sempre Sair de cena É sinal de estar mal Pastor pegou Às vezes Se ausentar É a melhor maneira De se preservar Quando Deus Mandar você aparecer Pode aparecer Agora quando Deus Mandar você se esconder Mas quando Deus Mandar você se esconder Não inventa de aparecer Não inventa de aparecer Aonde Deus Mandou Elias Se esconder Vai para a banda Do oriente E esconde-te Junto ao ribeiro De querite Peraí Deus está mandando Elias se esconder Aonde? O ribeiro de querite Ia ter água naquela época? Ia ter chuva? Não E Deus está mandando O profeta se esconder? No ribeiro Então você está falando Que para o tempo de seca Deus tinha um ribeiro Reservado para o profeta? Alguém pegou Alguém pegou Se ele não pegar A gente pula lá Vê se Elias Vai ter que procurar O ribeiro Ou vê se Deus Está dando a rota Para ele Esconde-te junto Ao ribeiro de querite Que está ao oriente Do Jordão Já deu a rota Peraí Então Elias Não vai precisar Perder tempo procurando? Não Não Por quê? Porque ele já tem a rota Sabe o que Deus Está falando? O que ninguém sabe Aonde está Eu vou te revelar Continua Beberás do ribeiro E eu ordenei aos corvos Que ali Te sustentem Aonde que Elias ia beber água? No ribeiro Se Deus falou que Elias ia beber água No ribeiro É porque tem água Uau, repete É porque tem água Então não vai precisar Então não vai Elias não vai precisar orar Para pegar água? Não Não vai precisar jejuar Para ter água? Também não Por quê? Porque já tem água Já está pronto Entendo a R2 A água que está no ribeiro Me ajuda só com o retorno Nesse aqui A água que está no ribeiro Representa um recurso natural O ribeiro já tinha água Agora o pão e a carne Viriam através do quê? Através dos corvos Espera aí É natural o corvo levar pão e carne para alguém? Não É sobrenatural Entre nós dois A água é o recurso natural O pão e a carne? Sobrenatural Deus está levando Elias para a escola do equilíbrio Deus está levando Elias para uma geografia Onde ele vai ser conectado com dois recursos Alguém pegou? Com recurso natural E com recurso sobrenatural Agora olha que interessante Lê mais uma vez O 3 Beberás do ribeiro E eu ordenarei aos corvos Que ali te sustentem Vê se Deus falou Ordenarei ou ordenei E eu ordenei Espera aí Então Deus não falou Ordenarei? Não Deus falou Ordenei Aos corvos Sei que você é inteligente Ordenarei Está no futuro Foi o que Deus falou para Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Da casa do teu pai E vai para uma terra que eu Te mostrarei Ou seja Deus não mostrou a terra para Abraão Quando chamou ele Deus só iria mostrar No futuro Mas vê se para Elias Deus falou Ordenarei corvos Não Ele disse Eu ordenei Está no presente Espera aí Ordenei Não está nem no futuro Nem no presente Pegou? Olha Se Deus Alguém pegou Se Deus falasse Ordenarei Deus estaria falando para Elias Vai para o querite Que depois eu vou falar com os corvos Se Deus falasse Estou ordenando Deus estaria falando para Elias Enquanto eu estou aqui Falando com você O pastor já pegou Eu estou falando com os corvos Mas Deus não falou Nem estou ordenando E nem ordenarei Deus falou para Elias Eu ordenei Então quer dizer Que antes de Deus Falar com Elias Deus já tinha falado Com os corvos? Elias Tem horas Que a mensagem é Eu vou preparar Mas a mensagem de hoje É Fica tranquilo Já está preparado Aleluia Já está pronto Glória a Deus Beberás do ribeiro E eu ordenei aos corvos Que ali te sustentem Aonde Deus falou para Elias Que os corvos iriam sustentá-lo? No ribeiro Olha o que Deus falou E eu ordenei aos corvos Que ali te sustentem Ou seja Elias só viveria O que Deus tinha para ele Se ele estivesse No ribeiro Por quê? Porque foi para onde Deus mandou ele ir Uau Você é inteligente Olha outro detalhe Deus não falou apenas Para Elias e para o querite Deus falou para os corvos também Olha o que Deus falou E ordenei aos corvos Que ali te sustentem Ou seja Quando Deus falou com os corvos Deus deu uma rota Para os corvos Faz sentido? Sim Qual foi a rota Que Deus deu para os corvos? O ribeiro Você é inteligente Se Elias não estivesse no ribeiro Ele iria viver o que Deus tinha para ele? Não Você está entendendo Por que tem gente Que não se conecta Com o que Deus tem? Porque não conseguem Permanecer Aonde Deus mandou Pastor Qual é a mensagem de hoje? O lugar da tua provisão Tem nome Alguém pegou? Eu vou repetir É Deus falando É Deus falando Elias Eu já marquei o lugar Da tua provisão Esse é um dos desafios De alguém que foi vocacionado por Deus Conseguir Permanecer na geografia que Deus deu Se Elias fosse caçar comida Alimento Em outro local Ele iria se conectar Com o que Deus tinha para ele? Não Então para Elias se conectar Com o que Deus tinha para ele Onde ele deveria estar? Onde Deus o mandou Uau Repete Onde Deus o mandou Agora vamos lá Antes disso aqui Olha isso Pastor Luiz Antes desse cenário Deus já tinha usado Corvo para alimentar Alguém? Inédito Uau Repete Inédito Então Deus está falando para Elias Que vai fazer algo Inédito Algo novo Algo inédito É fácil a gente acreditar Que nós vamos viver o que ninguém viveu? Não Porque nós Alguém pegou Nós não temos ponto de apoio Nós não temos referência Por exemplo Se Deus já fez na vida do pastor Neemias Nós temos um ponto de apoio Para acreditar que Deus vai fazer na nossa Uma diferença Agora Agora quando Deus não fez na vida de ninguém O que ele está falando que vai fazer na nossa Não só na Lilian Fica difícil de a gente acreditar Imagine Deus aparecer para você e falar assim Eu vou fazer você viver o que ninguém viveu Por mais empolgante que seja É difícil de acreditar Não é um desafio? É um desafio É fácil de acreditar que corvo Eu vou falar no plural Corvos irão levar alimento para Elias diariamente? Impossível acreditar Então Elias poderia questionar? Sim Poderia Que loucura é essa Deus? Como o senhor quer que eu acredite? Que os corvos vão me sustentar? Ninguém nunca viveu isso? Como o senhor quer que eu acredite que eu vou viver? Como é que o senhor quer que eu acredite que eu vou viver? Elias poderia questionar? Sim Mas está questionando? Não Sabe por quê? Por quê? Rota que Deus dá não é para ser questionada É para ser seguida Eu arrepiei Tem muita gente aqui que está querendo questionar a rota que Deus deu Como vai acontecer? Como Deus vai fazer? Eu não sei como vai acontecer Eu não sei como Deus vai fazer Alguém pegou Mas se Deus me deu a rota Eu vou seguir Fala para quem está do seu lado Não, está sem retorno Fala para quem Fala para quem está do seu lado assim Não questione a rota que Deus te deu Só Então Elias poderia questionar Mas ele não está questionando Ele está seguindo Elias poderia pedir explicações Mas ele não está pedindo explicações Ele está seguindo Se você estiver doente, Júnior O que você vai procurar? Médico E se o médico te diagnosticar e te dar uma receita Você vai na farmácia, vai comprar esse antibiótico Vai tomar de 8 em 8 ou em 12 em 12 Você vai questionar o médico? Não Por que você não vai questionar o médico? Porque ele é médico Uau! Então você não questiona quem tem propriedade no assunto? Sim Se a pessoa se especializou naquilo? Ele conhece do que fala Se você estiver com um problema Tributário Trabalhista Quem você vai procurar? Um advogado Se o advogado te... Nós vamos montar essa defesa Vai ser esse caminho que nós vamos pegar Alguém já pegou Você vai questionar o advogado? Não Por quê? Porque ele estudou para aquilo Então você não questiona uma receita que o médico te dá? Não Você não questiona uma estratégia que o advogado te dá? Também não Mas as pessoas questionam a rota que Deus dá Eu nunca vi uma pessoa duvidando de uma receita de um médico Não será que o médico... Nunca vi Eu nunca vi uma pessoa duvidando de uma estratégia de um advogado O problema é que tem muita gente que olha para a rota de Deus e fala Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu vou chegar mesmo? E Deus está falando Para de questionar a rota que eu te dei Siga ela que vai dar certo Que eu tôm me in bessita de um advogado Aышita de um advogado Igor, vem cá que você está bonito Chega aqui para ajudar Lincoln, Lincoln Você está bonito Você está muito elegante Lincoln Enquanto o pessoal vai organizando Lincoln, quando Elias chegou no Querite Tinha água? Tinha Então Deus não mentiu? Não Quando ele chegou no Ribeiro Os corvos levavam pão e carne para ele? Sim Então tudo que Deus falou está se cumprindo? Sim Só entre nós dois Você acha que Elias quer sair desse Ribeiro? Com certeza não, porque ele se sente confortável Uau, repete Com certeza ele não queria sair do Ribeiro porque ele se sente confortável Você é águia, você pegou Agora o pastor, se ele não pegar, acabou O inimigo de Elias agora não é mais Acabe É o Ribeiro O senhor acabou de falar que foi Deus que levou Elias para o Querite Mas agora o senhor está falando que o Ribeiro se tornou inimigo do profeta Só entre nós dois Toda geografia Que tira de nós A vontade de nos movermos Não está nos ajudando Aleluia Alguém pegou Eu vou jogar para o alto Pastor, quem estiver Boiano não vai pegar Lincoln, você acha que Elias quer sair desse Querite? Não Você acha que Elias quer sair desse Ribeiro? Com certeza não Por quê? Por causa que ele se sente confortável Toda geografia que faz eu me sentir garantido demais Ao ponto de tirar de mim A vontade de eu me mover Ela não está me ajudando Ela está me estagnando Isso aqui não tem no Google, hein, Júnior? Isso aqui não é mensagem copiada de pregador, Lincoln Isso aqui é pérola Eu sei que você é inteligente Tem água no Ribeiro? Sim Aqui que eu queria chegar Tem pão e carne através dos corpos? Sim Mas procura Deus falando com Elias Enquanto tem tudo isso Não tem Não Peraí, peraí Quem levou Elias para o Ribeiro? Deus Mas agora ele chegou no Ribeiro Deus está falando com ele? Não Tem água no Ribeiro? Sim Tem pão e carne através dos corpos? Sim E relacionamento? Não Tem provisão Mas não tem mais relacionamento Esse é um outro desafio do ministério Não permitir que a provisão Se torne mais importante que o provedor Se relacionar com Deus é mais importante do que ter a providência Se relacionar com Deus é mais importante do que ter a providência Porque Deus sempre foi Deus de relacionamento Tem horas que Deus pode nos tirar algumas coisas só pra ter a gente perto Tem horas que Deus pode fechar algumas portas só pra ter a gente perto Tem horas que Deus pode quebrar algumas alianças só pra ter a gente perto Porque Deus é Deus de relacionamento Esse é um desafio Se você está com um bloco de notas anotando Anote isso que eu vou te falar Cuidado com o teu sucesso atual Cuidado com o querite Ele pode te estagnar Sem que você perceba É você falando É você falando Tô garantido Tenho tudo que eu preciso Que ribeiro maravilhoso Que ribeiro maravilhoso E Deus falando Elias O ribeiro é bom Mas o que eu tenho pra você Não acaba no ribeiro Elias O ribeiro É legal Mas o que eu tenho pra você Vai além desse ribeiro O ribeiro É apenas Uma provisão temporária Para um tempo de transição Não adianta você se prender a ele Porque eu já coloquei data de validade Pra você ficar aí Tem alguém que pegou Olha lá, olha lá Essa não tem no Google Já vou chamar Olha aqui pra mim Cuidado com o teu sucesso atual Ele pode se tornar O maior inimigo Do teu sucesso futuro Eu tô arrepiado Tem gente aqui Que tá pensando Que tá no ápice Tem gente aqui Que colocou na cabeça Que já chegou Tem gente aqui Que já colocou na cabeça Já tô realizado E Deus tá falando Se você soubesse O que eu tenho ainda Através de você Você não estaria parado No ribeiro O ribeiro pode ser bom Pode ser confortável E Deus me trouxe hoje aqui Betinho pra falar como alguém Aproveita a fase do ribeiro Desfrute do ribeiro Só não permita Que esse ribeiro Comprometa o teu destino Eu vou repetir Pastor Nemias O ribeiro é uma provisão temporária Lincoln Por Elias Ele sai do ribeiro Não Por Elias O ribeiro tem que durar Pra sempre Mas olha aqui pra mim Eu estou falando De provisões temporárias Que Deus coloca Prazo de validade Existem algumas geografias Que você não vai conseguir Permanecer Não porque você Não porque você Não é bom Mas é porque É apenas um ciclo O problema Olha aqui pra mim O problema não está No ribeiro Que Deus me coloca O problema está Nas expectativas Que eu coloco No ribeiro Júnior Eu vou repetir O problema não está No ribeiro Que Deus me coloca O problema está Nas expectativas Que eu coloco No ribeiro É gente Colocando expectativas Demais Em um ribeiro Que não é pra sempre Você nunca vai se frustrar Se você não criar expectativas O que é frustração? O resultado esperado Que não foi alcançado O que eu estou falando Pra você Cuidado Com a maneira que você Lida com a fase Do querite Porque senão Você vai se prender A algo que não é pra sempre Por Elias O ribeiro Tem que durar pra sempre Mas Na visão de Deus Ele não colocou Elias Pra morrer no querite O querite É uma fase Que você deve Aproveitar Desfrutar Pastor Tem gente que não está Pegando ainda Eu vou Assimilar para eles Lincoln Você lembra com o que Deus Sustentava os hebreus No deserto? O maná Flávio José Fuliz que aproximadamente 3 milhões de hebreus Foram tirados do Egito Você acha que caía Pouco maná ou muito? Muito maná Caía tanto maná Que tinha uns espertinhos Que pegavam e falavam Vou guardar pra amanhã Vai que falta O que que acontecia No outro dia Com o maná Que eles guardavam? Estragavam Sabe por quê? Não Porque era uma provisão Temporária Se ele não pegar A gente pula lá Pastor Por que que Deus permitiu Maná estragar? Por que que Deus permitiu Maná estragar? Porque Deus não queria Que o povo vivesse Sempre de maná Como assim? É Deus falando Pra que vocês querem Guardar maná Se eu tenho uma terra Que manda leite e mel Esperando vocês Alguém pegou ali? Isso aqui é pra vocês Fazer Betim tremer Não se prenda a provisão A provisão não é o fim É apenas o meio O teu destino Será abundância É gente se prendendo A coisas pequenas Olha que interessante Linco Por Elias ele não saia Do ribeiro Não Mas olha o que aconteceu No set Mas decorridos Alguns dias O ribeiro secou Porque não tinha havido Chuva na terra O que que aconteceu Com o ribeiro? Secou Como você acha Que Elias ficou? Preocupado Desesperado Perdeu o único Meio de sobrevivência dele Vocês não pegam A gente pula É o diabo Que está secando Esse ribeiro? Não Quem que está secando Esse ribeiro? Deus Deus está expulsando Elias De uma geografia Que ele não quer sair Por que pastor? Porque todas as vezes Que Deus perceber Que um lugar Está comprometendo O meu futuro Ele vai me expulsar Dele Tem gente aqui Que não conseguiu Manter Pastor Algumas coisas E está tendo Que lidar Com o sentimento De frustração E quando nós perdemos Algo Nós não conseguimos Associar essas perdas Como um agir De Deus Porque se o ribeiro Está me fazendo bem Missionário Eliane Por que que Deus Vai me tirar dele? Se o ribeiro Está me dando garantia Para que que Deus Vai me tirar dele? Então Olha aqui para mim Naturalmente Quando nós Somos expulsos De geografias Que não queremos sair Júnior Nós não conseguimos Associar A Deus E logo pensamos Fui eu que errei O diabo fez alguma coisa Alguém me falou Mal de mim E olha aqui para mim Eu vim aqui hoje Como profeta Te falar Que tem muitos lugares Que você queria ter ficado Mas foi obrigado a sair Que foi o próprio Deus Que te expulsou deles Tem algumas coisas Que você tentou segurar E não conseguiu E aí você está pensando Foi alguém que fez Panelinha para tirar Foi alguém que falou mal de mim Para eu perder Foi alguém que armou Alguma coisa Para me lesar E se eu te falar Que existem algumas coisas Que você não conseguiu segurar Que foi o próprio Deus Que tirou da tua mão Talvez o ribeiro seco Que você está tendo que lidar Hoje É aquele relacionamento Que quando você iniciou Você colocou expectativas De que duraria para sempre Do nada Se secou E aí hoje Você está tendo que lidar Com a sequidão De um ribeiro De um ribeiro Que você queria Que fosse para sempre Quem casa para separar Quem casa para ser traído Quem abre uma empresa Para fechar Eu estou falando Eu estou falando com alguém Hoje aqui Pastor Neemias Que está tendo que lidar Com a frustração De não ter conseguido Manter o ribeiro Mas eu tenho uma boa notícia Para você Deus nunca vai permitir Um ribeiro se secar Sem antes preparar Uma nova geografia Para te honrar Fala educadamente Para quem está do seu lado Fala educadamente Para quem está do seu lado Se Deus permitiu O ribeiro se secar É porque ele já preparou Uma nova geografia Para te honrar Se eu estivesse no teu lugar Eu teria aproveitado para pegar Tem gente chorando aqui Eu estou te falando Que existem algumas coisas Que você está olhando Como prejuízo Mas o céu está olhando Me falando Se você soubesse A oportunidade Que eu estou te dando Pastor Neemias O senhor acha que Elias Vai querer ficar no querite Enquanto tem água lá? Enquanto tiver água Ele vai querer estar lá Você acha que ele vai querer Ir para Sarepta? Sim Tem água no querite? Você acha que ele vai querer Se mover se tem água no querite? Você acha que ele vai querer Ouvir Deus se tem água no querite? Perceba que enquanto tem água Ele não ouve Enquanto tem água Ele não recebe mais nenhum novo comando É alguém que entrou É alguém que entrou Numa zona de conforto E perdeu o relacionamento Para que eu vou para a igreja Se o meu ribeiro está cheio? Para que eu vou na escola bíblica Se eu tenho tudo o que eu preciso? Para que eu vou ficar ouvindo pregação Se não me falta nada? Aí Deus me trouxe hoje aqui Para falar com Elias Eu vou te tirar do teu cenário De estabilidade Para te colocar no campo da dependência Outra vez Só para você viver o que eu tenho Outra vez O que é o nome dele? Só um, 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 pastor, vamos ver o que aconteceu quando o Ribeiro se secou, que honra, estou com o presidente, hein, ó, leu o, ó, no sete o Ribeiro se secou, leu o oito, E então a palavra do Senhor lhe veio dizendo, que voz zerão, hein, pastor, pastor, se ele não pegar nós, Deus, vamos pular lá, quem voltou a falar com Elias no oito? O Senhor só foi o Ribeiro se secar Enquanto tinha água, Elias não ouvia mais Você acha que esse Ribeiro se secou do dia pra noite? Não Acha que secou uma semana? Não Três anos e meio sem chover Elias passou tanto tempo no querite Sem ouvir Deus Pra ele tá tranquilo Agora o Ribeiro se seca Quem volta a falar com Elias? O Senhor Vamos ver o que Deus falou, leu o nove Levanta Lê de novo Levanta-te Lê de novo, pastor Levanta-te Pastor, se Elias estivesse de pé, faz sentido Deus mandar ele levantar? Não Por que Deus tá mandando ele levantar? Porque ele estava caído Ele tava o quê, pastor? Caído, deitado O Ribeiro se secou, o profeta não aguenta ficar de pé Aí Deus aparece pra ele e fala o quê? Levanta-te Sabe o que Deus tá falando pra Elias? Você é maior que o Ribeiro Levanta Obrigado, pastor, obrigado O que que Deus mandou Elias fazer? Levanta-te, levanta-te Por que que Elias tava no chão? Perdeu a garantia Sim Agora ele tá desesperado Deus Acabou meu ministério Acabou tudo pra mim? Acabou tudo pra mim Tô com medo Não tenho mais aonde beber água Perdi minha segurança Aí Deus apareceu pra Elias e falou o quê? Levanta-te Ele voltou a ser dependente Ele voltou a ser dependente O maior problema Não é o Ribeiro seco Sabe qual é o maior problema aqui? Qual? Um profeta sem identidade Pastor pegou Lincoln, eu sei que você é inteligente Pastora Missionário, olha isso aqui Quem falou que não ia ter água? Elias Por que que agora ele tá no chão Quando o Ribeiro se seca? Não foi ele que profetizou Que não haveria água Sim Então ele não deveria Tá triste quando o Ribeiro se secou Sim Mas ele passou tanto tempo No querite, pastor Que ele até se esqueceu Quem ele era Aí Deus se manifestou E falou pra Elias Levanta-te Eu vim devolver a sua identidade Elias Você está no chão por um Ribeiro Mas eu vim te lembrar Que você é a fonte Elias Você está no chão por um Ribeiro Mas eu vim te lembrar Que quem é a fonte Não pode ficar no chão Por causa de um Ribeiro Deus me trouxe Levanta a mão pra receber essa palavra Deus me trouxe hoje aqui em Betim Alguém tá de pé pegando Deus me trouxe hoje aqui pra falar com fontes Que estão tristes por Ribeiros Olha aqui pra mim Você é maior do que o Ribeiro Que você perdeu Eu não Quanto foi o prejuízo Que a pandemia gerou pra você Quantos mil a pandemia Tirou da tua conta Quantas oportunidades Você perdeu Deus me trouxe hoje aqui pra falar com você Elias Você é maior do que o Ribeiro Que se secou Levanta-te Elias Levanta-te Por que que Deus está mandando O Ninho com Elias se levantar Só entre nós dois Você acha que Elias no chão Resolve o problema? Não Elias no chão Ribeiro volta a ter água? Não E se Elias levantar? O provedor está lá Só entre nós dois É Deus falando Elias Se você ficar no chão Ribeiro não vai voltar a ter água Se você ficar chorando Se fazendo de vítima da vida Não vai resolver nada Então ao invés de ser a vítima da sua história Seja o herói dela O Ribeiro é só uma fase Mas a história continua Lincoln Vamos ver Lir de pé E a gente caminha pro fim Vamos pro 18 agora Lê o 18 41 Olha Lir de pé Então disse Elias a Acabe Sobe Come e bebe Porque há ruído de abundante chuva Elias está falando o que pro rei? Levanta-te Come e bebe O homem que estava no chão Por causa de um ribeiro Agora está mandando o rei levantar Olha Elias Eu estava no chão lá atrás Agora eu estou de pé Acabe Levanta Sobe e come Porque eu estou ouvindo um barulho De uma abundante chuva Você acha que Elias está lembrando do ribeiro? Não O ribeiro era a necessidade Dele A chuva é o propósito De Deus Só em Ternod 2 Todas as vezes que eu paro de viver Pela minha necessidade Pra viver pelo propósito Acabou Pegaram ali Pegaram ali Sabe por que tem pregadores que não rompem? Por que? Porque vivem por necessidade Sabe por que tem cantores que não rompem? Por que? Porque vivem por necessidade Sabe por que tem pastores que não rompem? Por que? Porque vivem por necessidade Quem vive por necessidade pode até chegar em algum lugar Mas nunca vai chegar onde Deus quer Pregador que prega por ofertinha Pode até ganhar uma esmolinha Mas nunca vai chegar onde Deus quer Cantores que cantam por necessidade Pode até fazer um showzinho Um showzinho, ganhar uma migalhinha Mas nunca vai chegar onde Deus quer Líderes que lideram por necessidade Eu tenho que dirigir igreja porque eu tenho que comprar um carro Eu tenho que dirigir igreja porque eu tenho que comprar uma casa Pode até conseguir alguma coisinha no ministério Mas nunca vai chegar onde Deus quer Agora aqueles que deixam de lado o querite Que deixam de lado a necessidade Pra viver o propósito Esses chegarão aonde Deus quer Fala pra quem está do seu lado Não é sobre o querite É sobre uma abundante chuva Não, não, ele não ouviu Fala assim, não, é sobre a necessidade É sobre o propósito Olha que pra mim Deus nunca vai investir na tua necessidade Deus sempre vai investir no teu propósito Pter, adolescente de PL Olha na galeria Alguém pegou Por isso que quanto maior for o teu propósito Maior será o investimento do céu na tua vida Quem vive por necessidade De pastor Neemias Se deslumbra com o que querite Aleluia Se perde nenhum ribeiro, missionário Um pregador Preste atenção Um pregador Que vive por necessidade Preso a querite Esse cara não vai poder ver dinheiro E a queda é rápida Aleluia Porque ele está vivendo pela necessidade Por que vocês acham que ele ia estar no chão Quando o querite se seca? Porque ele não tem água Você acha que ele está preocupado com alguém que está com sede? No querite A visão de um profeta fica limitada A ele Preste atenção Esse é um dos desafios do ministério Entender que não é sobre necessidade É sobre propósito Olha, isso aqui é interessante Pastor O Elias que estava chorando Por causa de um ribeiro seco Lincoln Agora está de pé Falando pra Cabe Não quero nem saber mais daquele querite Deus me levantou Para mandar uma grande chuva Para a nação E olha que interessante Lê o próximo versículo 42 E disse ao seu moço Sobe agora E olha para a banda do mar 42 Antes de ele falar para o moço subir Vê o que ele falou para Cabe Cabe, pois, subia para comer e beber Mas Elias subiu ao cume do Carmelo Peraí, peraí, peraí E Cabe subiu para quê? Para comer E beber? Sim E Elias? Inclinando-se para a terra Meteu o rosto entre os juízes A Cabe subiu para quê? Para comer e beber E Elias subiu no cume do Carmelo Para quê? Para falar com Deus Então, enquanto tem gente comendo e bebendo Tem gente orando? Sim Aqui já é um profeta com a sua identidade de volta A seca no querite Foi a crise que Deus trouxe Para resgatar a identidade de Elias Tem crises que vem na nossa vida Que é para expor a nossa verdadeira identidade Tem coisas que Deus faz na nossa vida E seca recursos que não é para nos matar É para expor para fora quem nós somos de verdade Deus não te fez para se acostumar com o querite Deus te fez para poder produzir chuva sobre Israel Levanta-te e ora Elias Você viu que enquanto o filho pródigo tinha dinheiro para fechar camarote Ele nem queria saber da casa do pai Você viu que quando o filho pródigo estava dirigindo Mercedes PMW Ele nem queria saber da casa do pai Agora quando o filho pródigo vai para a lama Perde tudo Ele recupera a identidade dele Eu preciso voltar para a casa do pai Pastor, qual é a mensagem desse seminário, dessa escola bíblica? A mensagem de hoje é As vezes Deus vai permitir você perder Só para não te perder Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Pegou! Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo, como eu amo, declara isso E como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou E é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Lincoln, você pediu pra alguém levantar? Não. Eu pedi? Não. Pastor, o senhor pediu pra alguém levantar? Por que que eles estão de pé? Por que que eles estão de pé? Guitarra. Eu acredito que essa escola bíblica, Júnior, Pastor Nemias, está sendo um centro cirúrgico de Deus. Se o diabo achou que você ia ficar no chão por causa do querite, se o diabo achou que você ia acabar com depressão por causa de um ribeiro, se o diabo achou que a síndrome do pânico ia te pegar, se o diabo achou que a crise da ansiedade ia te vencer, a missionária está pegando, o diabo vai ser enganado e confundido, Deus veio pra te levantar outra vez. Deus está cortando laços emocionais. Eu vou repetir, Deus agora está quebrando laços emocionais. Deus está agora te desvinculando dos ribeiros que estavam fazendo você ficar estagnado. Aleluia. Sabe aqueles lugares que estavam te pedindo de chegar aonde Deus quer? Sabe aquela geografia que estava te prendendo pra você não prosseguir? Deus agora está te desconectando de tudo que te bloqueia. Enquanto você ficar preso ao querite, você não consegue ouvir barulho de grande chuva. Lincoln. Acabe e foi comer e beber. E Elias? Orando. Vê o que Elias falou pro moço dele. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. O moço olhou pra banda do mar e falou o que pra Elias? Que não havia nada. Pera aí, pera aí. Mas Elias não tinha falado pro rei que estava ouvindo o barulho de uma abundante chuva? Sim. E o que o moço está falando pra Elias? Ele não ouviu nada. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pastor Nemias, a gente acaba aqui. Eu estou falando, pastor, Elias falou pro rei que estava ouvindo o barulho de uma grande chuva. Mas o moço de Elias voltou pra ele, o missionário Eliane, e falou, não há nada. Como que Elias, Júlio, quer que o rei acredite que vai ter chuva se o moço olhou pra banda do mar e não viu nada? Elias, você está louco, né? Você quer que a gente acredite que vai ter chuva se não tem nada? Eu olhei e não tem nem uma nuvem no céu. Como você quer que a gente acredite que vai ter chuva se nós não estamos vendo nada? vocês dependem de vista. Alguém pegou? Olha, Elias, vocês dependem do que vocês estão vendo. Mas eu não sou movido pelo que eu vejo. Eu sou movido por aquilo que Deus me fez ouvir. Aqui está o desafio de um ministério. Acreditar no que Deus nos fez ouvir. Sendo que o cenário é totalmente contraditório. Gente, senta, 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 senta. Aqui está o desafio. Como é o teu nome? Natanael. É o desafio, Natanael. Porque o que Elias está ouvindo não combina com o que eles estão vendo. Natanael é alguém que vem para a igreja e ouve tantas coisas maravilhosas. Mas quando sai daqui e chega em casa tem gente chorando ali. O que vê não combina com o que ouviu. Natanael, são pessoas que vêm para o culto. Vêm para uma escola bíblica dessa investem e ouvem tantas palavras poderosas. E aqui creem. Mas quando voltam para a realidade o cenário não não combina. É o empresário que ouve ó, a tua empresa vai se levantar. Aí ele abre a conta. Não estou ouvindo nada. É um pregador ouvindo Deus vai confirmar teu ministério e ele pega um dia eu vou chegar um dia Deus vai me levantar. Daqui a pouco abre a agenda. Não estou ouvindo nada. esse é o desafio do ministério acreditar quando o cenário não combina. Se você parar olha aqui pra mim se você parar pra tentar conectar o que você ouve com o que você vive você vai ver que não se encaixa muitas vezes. Há 15 anos atrás os pastores me levantando no culto sabe por que eu faço isso com Lincoln com jovens pessoal? Porque o meu maior sonho no começo era que alguém fizesse isso comigo. Lincoln eles não me chamavam pra pregar juntos mas eles falavam assim jovem Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe você vai pregar nos quatro cantos da terra na hora missionária eu ouvia aquelas palavras e falava amém glória a Deus ficava feliz só que quando eu chegava em casa eu não encontrava o meu pai com bíblia na mão o meu sonho era ter um pai como o senhor pastor eu chegava em casa meu pai não estava assim meu pai estava bêbado brigando com a minha mãe os meus irmãos no mundo e eu caçula abri a geladeira pra comer eu lembro como se fosse hoje só tinha arroz puro e vinagre eu sempre gostei de terno lembra a época da Dorinhos lembra aquela época era duzentos reais um terno e eu não tinha dinheiro eu ia no brechó da igreja e pegava as vezes de uns irmãos que já tinham partido né roupas humildes simples rasgadas e quando eu colocava um terno eu me sentia tipo um super homem ia pro culto com a bíblia na mão chegava lá era a mesma coisa jovem Deus te escolheu e eu falava glória a Deus aleluia missionária chegou um tempo que eu morei na igreja eu dormia no altar porque o único lugar que eu me sentia bem era na igreja Júlia porque eu sabia que quando eu voltasse pra casa ia ter briga eu subia a rua da favela todo mundo olhava e eu falava assim coitado do Raíque coitado muitos pastores no começo olhavam pra mim e falavam tadinho é sonhador tinha horas que eu tentava encaixar o que Deus falava e não combinava porque os profetas falavam pra mim jovem prepara as tuas malas fotógrafo como é o teu nome? Alexandre só que quando os profetas falavam pra eu preparar as minhas malas Alexandre eu não tinha nem mochila que loucura como alguém vai mandar eu preparar as malas se eu não tenho mochila eu sei que pra alguém andar de avião é comum pra algumas pessoas porque hoje em dia uma passagem é 100 200 reais se você comprar com antecedência mas pra algumas pessoas entrar dentro de um avião é algo inatingível e eu cresci nessa realidade ter um carro impossível andar de avião como? se ninguém na minha família nunca tinha entrado em um avião tudo que Deus falava não combinava com o que eu vivia tudo não encaixava eu aprendi que muitas das vezes o que Deus fala com a gente hoje Natanel não é pro nosso hoje o que Deus falou comigo há 15 anos atrás não era pra 15 anos atrás era pra hoje fala pra quem está do seu lado passe pelo que tiver que passar enfrente o que tiver que enfrentar só não se esqueça do que Deus te fez ouvir quando alguém olhar e falar não tem nenhuma nuvem lembra o que Deus te fez ouvir quando alguém olhar e falar não tem como lembra do que Deus te fez ouvir quando alguém olhar e falar não vai dar certo você não vai chegar você não vai conseguir lembra do que Deus te fez ouvir a única coisa que vai te segurar de pé quando a realidade querer que você caia é aquilo que Deus te fez ouvir é isso eu ia quer dizer eu ia dizer É o desafio do ministério Acabamos aqui, acabamos, acabamos Porque amanhã tem mais Acabamos O moço falou que é pra Elias Que não havia nada Vê o que Elias falou pra ele E disse ao seu moço Sobe agora e olha para a banda do mar E ele subiu e olhou e disse não há nada Então disse Elias Volta lá sete vezes Sete vezes Sete vezes Sete vezes Sucedeu que a sétima vez Disse eis que se levanta do mar Uma nuvem Do tamanho da mão de um homem Então disse Sobe Pera aí, pera aí, pera aí Na sétima vez o moço viu o que? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas o barulho que Elias falou pro rei que tinha ouvido era de uma chuva? Abundante A pergunta é essa Se Elias falou pro rei que a chuva ia ser grande e abundante Como que a nuvem é pequena? Imagine Lincoln, eu sei que você é inteligente Imagine uma mão de um homem na imensidão do céu Muito pequeno Se um avião no céu já é pequeno Imagine uma mão de um homem Minúsculo Elias Ainda não está se encaixando Você falou que a chuva é grande Mas a nuvem Que se levantou É muito pequena Como você quer Que a gente acredite Que vai ter grande chuva Se a nuvem é pequena Quem disse que Deus depende de grandes nuvens pra mandar Pegaram 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 Pegou, olha lá Olha lá, tem gente que pegou É Elias falando Chegou a hora de Deus mostrar pra todo mundo Que ele não depende de grande nuvem pra mandar grande chuva Eu vou ser direto pra não ficar falando por parábolas Vocês lembram a época que os pregadores do Brasil eram contados nos dedos de uma mão Todo o congresso Fulano Beltrano Ciclano Acabou? Não tinha mais espaço pra ninguém Só era reconhecido como pregador Quem andasse com a tochinha Todo mundo olhava e falava Pregou lá, a nuvem é grande A nuvem é grande E as nuvens se sentiam tão grandes Que elas não davam paz do senhor, não Era aqui, era aqui, aqui Não falavam com ninguém E os cantores Gente, quem é, quem é? Nutella não sabe o que eu tô falando Mas quem é raiz de uns 15 anos, 10 anos atrás Sabe o que eu tô falando Cantor gospel só era respeitado se tivesse nas gravadoras tops Se não tivesse na gravadora tal, na Y Ninguém dava moral Deus olhou pro cenário e falou Tem muita nuvem grande que já não tem mais essência Eu tô arrepiado Eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar a gente com nó na cabeça Tem muita nuvem que não caiu Foi Deus que derrubou Fala pra quem tá do teu lado Não adianta ter tamanho se não tem mais essência Eu vou repetir Não adianta ter seguidor no Instagram se não carrega essência Não adianta ter visualização na internet se não carrega essência Não adianta ter faminha gospel se não carrega essência Aí Deus está falando Eu vou levantar nuvens que ninguém sabe o nome Nuvens que ninguém respeitam Nuvens que ninguém dão credibilidade Pra mostrar que chegou o tempo de eu revolucionar A nação através das pequenas nuvens Se eu estivesse no teu lugar eu já teria aproveitado pra pegar Eu sei que os homens só respeitam quem tem tamanho Mas o céu nesta noite está dizendo Eu vou levantar as pequenas nuvens que carregam essência Aleluia Se eu estivesse no teu lugar eu teria aproveitado pra pegar Chacoalhe a mão de quem tá do teu lado Chacoalhe a mão de quem tá do teu lado Chacoalhe a mão de quem tá do teu lado Fala pra ele ou pra ela assim Eu já tô na fila de Deus Eu já tô na fila do céu Não se espante se logo logo Deus levantar quem tá do teu lado Não se espante se na próxima escola bíblica Quem tiver pregando aqui é você Não se espante se logo logo Deus soprar o teu nome Pra levar o evangelho nos quatro cantos da terra Deus vai levantar as nuvens pequenas Jesus Meu amado é Meu amado é Vamos ver a igreja cantando. Vamos declarar o nome dele. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, 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 do nome do Senhor nosso Deus. Vamos ver sua igreja, sua igreja rechua. Mais alto. Jesus. Aponta o dedo para quem está do teu lado. Fala para ela assim, o investimento que você fez para essa escola bíblica vai valer a pena. Fala para ela assim, você chegou no ponto de abastecimento do céu. Fala agora, Deus vai carregar a sua nuvem. Tem alguém que está precisando de água. E Deus vai carregar a tua vida. Muita gente vai parar de fumar maconha por causa de você. Muita gente vai parar de cheirar cocaína por causa de você. Muita gente vai abandonar a prostituição por causa de você. Se eu estivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Eu não sei se vocês têm dimensão do que Deus está gerando aqui nesta noite. Isso aqui virou um ponto de carregamento do céu. Deus vai encher a tua vida para revolucionar. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode abrir mão. Olha o que eu estou te falando. Está chegando a tua hora. Vai chegar a tua vez. Não, não pare. Não desista. Pastor. Pastor. Essa pregação foi para mim. Para mim. Eu sou essa nuvem. Eu já estou na fila de Deus. Eu quero mudar o mundo com a palavra. Eu tenho o dom. Eu tenho um chamado. Eu não estou aqui à toa. Deus me chamou. E eu quero ser hoje reavivado. Sai do teu lugar e corre aqui na frente do altar. Tem que ser correndo. Tem que ser correndo. Se você quiser dobrar o teu joelho aqui na frente do altar, pode dobrar. Amanheceu. Amanheceu. Eu nada pesquei. Parecia ser apenas mais. Um dia, como qualquer outro, estava cansado. Sem forças desanimado. Olha essa cena. Decidi da larga tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura. E Ele sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil. Não pare. Ele está vendo. Olha a nuvem. Olha a nuvem. Olha a nuvem aí, pastor. Imagine quantas almas vai ganhar. Você viu o que carrega? Você viu o que carrega? Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Lincoln, não é a última vez que nós estamos nos encontrando Nós ainda vamos nos encontrar em muitos aeroportos do Brasil e do mundo Nós ainda vamos dividir muitos altares juntos A unção que Deus me deu, Ele está dando em dobro para você Eu estou olhando para você aqui nesse altar e Deus está me mostrando a palavra governo Há uma unção de governo que Deus está liberando sobre você A mesma unção que Deus deu para José, Deus está te entregando José não esperou chegar do lado de Faraó para governar Ele governou na casa de Potifar Ele governou na cela que ele estava preso Deus está te dando uma unção específica, Lincoln Para você governar independentemente da circunstância Deus vai colocar algo tão extraordinário para você administrar Que você vai cuidar da tua família Um dos meus maiores sonhos, Lincoln Era dar uma casa para minha mãe E Deus realizou esse meu sonho Eu estou olhando para você e Deus está me dizendo Que a tua história é muito parecida com a minha Se prepare porque Deus vai mudar a tua história Para você ter condições para mudar a história da tua família Você não pode parar Eu não te chamei hoje para pregar aqui comigo por um acaso Não foi coincidência O céu marcou esta noite para marcar a tua vida ministerial, Lincoln Deus te dará mensagens que nunca deu a homem nenhum Quem é batizado com o Espírito Santo? 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 Eu posso, eu posso até ele estar feliz Aflito, mas nunca desisti Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Ele não falha Elias, não tem nenhuma nuvem Eu não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Glória a Jesus Deus proverá Aleluia 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 Legenda por Sônia Ruberti